Todos nós ficamos tristes, aterrorizados com a morte daquele profissional lá no Lava Jato, do proprietário do Lava Jato, vocês lembram bem? O homem estava descansando por volta de duas horas da tarde, quando dois elementos, três elementos chegaram no carro, entraram no seu Lava Jato para tentar roubar uma moto. O seu filho, filho dele, a vítima, foi cercado pelos bandidos, rendido pelos bandidos, quando ele, deitado na rede, percebeu a movimentação, saiu para defender o seu filho e perdeu a sua vida de forma trágica. Esta informação que nós temos agora é exclusiva. Um carro com as mesmas características do que foi usado para matar o dono do Lava Jato apareceu queimado. E o Douglas Magalhães tem as informações agora. É olho no olho, é bronca na tela. Um carro em chamas em um local assim de difícil acesso. A população, então, acionou a polícia. E a polícia veio nessa estrada aqui, no Marcos Freire 2, próximo ao fórum da cidade. O veículo em chamas, este aqui. Os policiais vieram e acionaram o Instituto de Criminalística para fazer uma perícia neste veículo. Porque surgiu a desconfiança que este veículo, que é um Ford Fiesta, tenha sido o mesmo veículo que levou os três homens que mataram Marcos do Lava Jato no sábado à tarde. Vocês podem ver, o veículo está completamente destruído, sem as placas, tudo para dificultar o trabalho da polícia. Mas a polícia tem os seus macetes, certamente saberá identificar este veículo, chegar ao proprietário e, consequentemente, descobrir o crime. Chega aqui, Hudson, vamos mostrar aqui um detalhe, porque a cor do carro passado para a polícia era um carro de corvinho. Depois de queimado, olha só, colocar aqui o dedo, quem sabe, só a perícia poderá dizer se este realmente é o veículo que conduziu os três assaltantes, os três bandidos que mataram o Marcos da Lava Jato no sábado à tarde no conjunto Albano Franco. A perícia foi feita, a polícia tirou tudo o que foi possível para investigar. Agora os estudos serão feitos para saber se realmente foi este o veículo. Muita coincidência, até há fogo num carro com as mesmas características e dicas de passagem, bem próximo do local onde eles praticaram o crime. Foram tomar uma moto de assalto e acabaram assassinando o proprietário do Lava Jato. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Muito bem, amigo telespectador, Coronel Maurício Unes, nós temos as imagens do carro no momento que ele passa logo depois dos elementos cometerem o crime. Olha aí, esse é o carro aí que você está agora acompanhando na tela, dia 20 do 11 às 14 horas e um minuto. Logo após eles assassinarem este homem de forma cruel e de forma bárbara. Tá aí, tudo indica, as características são as mesmas, hein, Coronel? Essa é uma prática que os bandidos fazem para tirar e livrar todo e qualquer vestígio. Vamos acompanhar a imagem lá do Douglas no momento que ele estava lá fazendo a matéria e o Coronel vai comentar sobre este assunto. Coloca as imagens lá, há uma semelhança, realmente tudo indica que pode ser esse carro. Sim, Cláudio, as características, pelo menos uma questão do modelo, né? A questão da possível cor, né, que seja muito similar, a gente observa aí nas imagens. Mas o trabalho de perícia será realizado, a população não tem a menor dúvida de que os técnicos, os profissionais de perícia serão capazes de levantar as informações necessárias. E aqueles indivíduos que tentaram de alguma forma, né, destruir uma evidência, uma prova que estava envolvida neste crime, não vai lograr êxito. Não tem a menor dúvida com relação e, nos próximos dias, quem sabe, a prisão até desses indivíduos. Então, não adianta mais fugir, porque deixaram um rastro e a polícia já está nesse rastro e vai localizar. Cláudio, não tenho a menor dúvida, até porque um crime bárbaro, uma covardia imensa, que se precisa se dar uma resposta para a sociedade e, principalmente, para aquela família, né, que perdeu o seu ente querido. Então, para o trabalho que vai ser realizado, o inquérito policial que já está instaurado, as investigações que são realizadas e você vê, né, Cláudio, até a questão de permanecer com o veículo bem próximo do local aonde teria ocorrido o fato. Então, tudo isso leva a crer, né, da possibilidade de ser, sim, o veículo que foi utilizado neste crime tão bárbaro, Cláudio.